Oi gente, surgiram mais informações sobre os hackers e algumas são bem curiosas. Um dos hackers é filiado ao TEM, Democratas, um partido antigo PFL, um partido de direita. E um outro deles foi para manifestações do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, e diz odiar a política, detestar a política, aquela coisa da pessoa que é o antipolítica, que é bastante simbolizado pelo Bolsonaro, mas o advogado já foi logo na frente dizendo que ele não é apoiador do presidente, já foi se defendendo a lei de possíveis acusações. Então eu quero trazer aqui algumas informações, eu separei várias reportagens, eu não estava pensando em fazer mais vídeo hoje, mas foram tantas as informações, e provavelmente eu vou deixar alguma informação passar, mas enfim, queria trazer isso aqui para vocês. Se vocês chegaram agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular, às sextas-feiras, falando de filmes, jogos, quadrinhos. Se você gosta do que eu faça, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, e se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, e também se torne um apoiador se você quiser, né? Vamos lá. Um dos presos pela Polícia Federal nessa terça, sob suspeito de ter hackeado celulares, mas, como o celular do ministro Sérgio Moro, o DJ Gustavo Henrique L. Santos, disse ao seu advogado que um amigo também preso mostrou a ele mensagem de autoridades obtidas ilicitamente. E o que interessa é o seguinte, questionado se seu cliente tem alguma vinculação ou simpatia partidária, Ariovaldo respondeu, Ele, Santos, o preso, me disse, Rapaz, eu detesto isso. O advogado disse que seu cliente já foi a uma passeata de Bolsonaro e a filmou com um drone, mas afirmou que ele não é apoiador do presidente. Estranho, né? Se ele não é apoiador, por que ele foi lá e filmou com um drone? E, enfim, a maioria das pessoas presentes nas manifestações do Bolsonaro apoiavam o Bolsonaro e eram contra a política, aquela coisa do discurso antipolítica que ele repete, porque ele diz que detesta a política. A Folha apurou que a Polícia Federal chegou a suspeitos por meio de uma perícia criminal federal que conseguiu rastrear os sinais de ataque aos telefones. Para os investigadores, o grau de capacidade técnica dos hackers não era alto. Aliás, quando a gente olha o currículo dessas pessoas, inclusive os crimes que eles realizaram, estelionatários, realizaram furto, tem uma Folha Corrida, bem complicada de crime, não parecem pessoas com grande capacidade técnica, e, aliás, são muito diferentes do Edward Snowden. É bom lembrar e fazer esse paralelo, o Edward Snowden era um cara que trabalhava na NSA, que tinha conhecimento técnico avançadíssimo, viu que o NSA estava realizando vigilância e quebra de privacidade de forma ilegal sobre cidadãos americanos e cidadãos de outros países, uma coisa sem autorização judicial, uma coisa sem autorização judicial, crimes, essa agência de segurança estava realizando crimes, juntou um material enorme em um pendrive, o Edward Snowden, e levou a repórteres para divulgar, para expor essa situação periclitante. Esse grupo aqui são pessoas pequenos criminosos, quer dizer, pequenos assim, em termos de capacidade técnica, não tem grande capacidade técnica, estelionatários, eu vou falar de uma reportagem, o que a Polícia Federal acha que eles estavam tentando fazer, olha só, o que é afiliado ao DEM é o Walter Delgatti Neto, ele é investigado por vários crimes de estelionato, foi detido em 2015 com a carteira falsa de delegado de polícia, ele também é procurado por falsificação de documentos e porte ilegal de arma, não exatamente um grande gênio da internet, não é uma pessoa assim, com uma capacidade muito grande, e para a Polícia Federal, os hackers são estelionatários e praticaram o crime a fim de obter benefícios em dinheiro, ou seja, são pessoas que fizeram o que fizeram para ganhar dinheiro e estavam fazendo com muita gente, há uma estimativa de que quase mil pessoas dos três poderes podem ter sido alvo de hackers e mais pessoas podem ter sido alvo desses hackers e essa pessoa estava atrás de dinheiro, então por que que essas pessoas iriam compilar uma quantidade enorme de mensagens e iriam entregar para o The Intercept Brasil de graça? Iriam simplesmente entregar? Se eram estelionatários? Então a não ser que se descubra depois que gente do Intercept Brasil pagou por essas mensagens, o que eu acho muito pouco provável, eles não parecem ser a fonte das mensagens do Intercept Brasil, só que o antagonista já soltou uma matéria dizendo que o Walter De Gatti Neto teria assumido que foram eles, eu estou com o antagonista aberto aqui, líder dos hackers confessou o crime, Walter De Gatti Neto considerado líder do grupo preso ontem, confirmou a Polícia Federal ter sido responsável pela invasão de celulares, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras centenas de autoridades dos três poderes, De Gatti está colaborando com as investigações, ele permitiu que a Polícia Federal tivesse acesso a todos os seus arquivos armazenados em nuvem e confirmou aos investigadores que o material divulgado pelo Intercept é fruto do ataque cibernético. Olha só, gente, a narrativa que o Glenn lembrou parece estar se confirmando, quer dizer, eles estão com essa pessoa que agora está colaborando totalmente, reparem, o cara com essa folha corrida enorme já está colaborando totalmente com as investigações, ele que é afiliado ao DEM e um outro do grupo que foi a manifestação do Bolsonaro também estava envolvido nos crimes. Quer dizer, que coisa curiosa, essas pessoas aparentemente de direita com uma folha corrida incompatível com um grande crime cibernético, assim, de grande capacidade técnica, capacidade técnica deles é considerada limitada pela própria Polícia Federal, sou eu que estou dizendo, não, é a Polícia Federal que diz que a capacidade técnica deles é limitada e que essas pessoas teriam, assim, assim, para uma grande bondade, teriam reunido esse material e simplesmente entregue ele ao The Intercept Brasil, porque se esse cara está dizendo que ele entregou ao The Intercept Brasil, ele deve estar pressuposto que ele fez isso mediante algum tipo de pagamento e isso daí o COAF pode provar se houve ou se não houve, quem foi que transferiu, não é? Então, se não ficar provado que foi o pessoal do The Intercept Brasil que financiou, que pagou para eles entregarem isso daí, nós estamos diante de uma farsa. Nós estamos diante de uma farsa. se ficar provado que foi o The Intercept Brasil que pagou, aí sim, aí o The Intercept Brasil teria participado de um invasão ilegal e isso não é regular. O The Intercept Brasil está protegido se, é como o Glenn falou, e eu tendo a acreditar na disputa de narrativas no Glenn, que eles receberam esse material, não pagaram nada para ninguém, fizeram análise do material e como no caso o Snowden, como no caso o Snowden, e chegaram à conclusão que o material era verdadeiro e eles têm o direito por ser membros da imprensa de publicar. Mas reparem que se ficar provado ou se houver a acusação que o The Intercept Brasil financiou os hackers, aí eles vão ter o argumento que eles precisam para atacar criminalmente o The Intercept Brasil. E é tudo isso que eles querem, atacar criminalmente o Intercept Brasil. Agora, é muito estranho esses hackers com baixa capacidade técnica, conhecido pela própria Polícia Federal, terem conseguido hackear os celulares das maiores autoridades do país de três poderes, executivo, judiciário, de parlamentares, do parlamento, eles supostamente hackearam um monte de gente e eles, além de ter o conhecimento baixo, dois deles têm ligações com a direita. Um deles é afiliado ao DEM e o outro, e quem disser que o DEM não é de direita não sabe nada de política, me desculpe, mas o outro foi para manifestações do Bolsonaro, que não é exatamente um lugar que você encontra pessoas de esquerda, né? E também tem declarações na linha da antipolítica, contra a política, contra tudo que está aí e tal. Sabe o que parece? Eu não posso afirmar, a verdade é essa, eu não posso afirmar, mas sabe o que parece? Parece que esse pessoal já estava sendo investigado por crimes de estelionato, crimes usando, sim, spoof, essas estratégias para conseguir ganhar dinheiro de forma ilegal, e o pessoal da Polícia Federal ou o pessoal da Lava Jato viu uma oportunidade de prender esses caras que estavam fazendo essa atividade ilegal para poder ganhar dinheiro e ofereceu para eles o seguinte, olha, se vocês disserem que vocês são a fonte do Intercept e vocês jogarem o Glenn Greenwald debaixo da ponte, debaixo do ônibus, sendo que ele já está colaborando totalmente com a investigação pelas informações que estão saindo, super rápido ele já está colaborando, ou seja, leva a suspeita de que eles talvez tenham sido contactados até antes, e aí, essa colaboração iria permitir uma pena muito mais leve para esses criminosos, porque eles realizaram vários outros crimes, vários outros crimes, porte ilegal de arma estelionato, falsidade ideológica, são pessoas com ficha corrida, são pessoas muito diferentes, eu repito isso, muito diferentes de um cara como Edward Snowden, são pessoas muito diferentes dele, e parece, não dá para ter certeza, mas parece que eles fizeram um acordo com a polícia federal, fizeram um acordo com essas figuras para ter uma pena mais leve, porque eles iriam ser presos por essa enxurrada de outros crimes e iriam, portanto, ter uma pena pesadíssima, e provavelmente os promotores na hora da negociação da, vamos chamar, brincando, delação premiada, não é? que eles vão fazer contra o Glenn, ofereceram algum tipo de vantagem para eles estarem colaborando tanto com as investigações, não é? Então, não parece que vai demorar muito, essas investigações vão chegar no Glenn. agora, se isso daí é uma farsa ou se é real, a verdade é que a gente ainda não sabe, porque a gente não tem como ter total crença nas nossas autoridades. Nós chegamos num ponto no Brasil que a gente tem dúvidas. Eu não estou querendo dizer que eu tenho certeza, eu não vou falar mal das autoridades a princípio, mas eu tenho dúvidas. Tudo o que aconteceu até agora me faz não ter certeza sobre as autoridades e sobre o que elas vão dizer em relação ao caso. Essa é uma situação muito, muito complicada, gente. Da gente ficar nessa situação que a gente não tem certeza se a gente vai poder confiar no que as autoridades vão dizer. Muito, muito difícil. Eu aqui não vou afirmar de um lado ou de outro porque eu preciso ver evidências contundentes. Eu tenho essa prática como cientista, como pessoa, é como eu levo minha vida, mas eu adianto que provavelmente o que vai ser mostrado para a gente vai deixar a gente na dúvida. A gente vai ficar com essa situação provavelmente, a não ser que haja esclarecimentos mais à frente. Vamos ver. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e pense em se tornar um apoiador que vai ajudar bastante a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.